É o meu redimidão Quando a amizade A corção se move Deixa uma emoção Que nunca se vai Não se diz é como Mas só acontece Se uma pressão Outra for É o meu redimidão Quando a amizade No mundo Como nesse um salto Não é felicidade A distância A minha canção E Vem voar dentro de mim Pra sempre Se o meu lugar você está Se o seu lugar eu estou Você é tudo o que eu vi Vivo e vida é o que eu estou Se o meu lugar você está Nunca vamos ficar Só sozinho Não pode não te dar A sua possibilidade De quanto posto sarai De quanto posto sarai De quanto posto sarai Tra le cose che vivi Eu per sempre vivo De quanto posto sarai Não desistirai Não desistirai Nem que isso com imediato Uma é muito forte Dois se perjuí Dois se perjuí Dois se perjuí Com a amizade E o fim vai Com o terceiro Cosério E o que é só você? Se é só um recono Não sou, tudo só Que é o fim de a todos Ah, 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 ah E o que é o posto só? E o que é o posto só? Qual é o que é o que é o que é o que é? Qual é o que é o que é o que é o que é? E o que é o posto só? Qual é o posto só? Qual é o que é o que é o que é? Bom dia! New objetivo! Paragulo! Paragulo! Ventura! Moverse! Volem Beratruquê Faz parte de findings! New skill! hov A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL